Oi, gente, bem-vindos ao Chuchu com caviar. Eu sou Juliana Moreira Leite e esse aqui é o meu canal de jornalismo independente. Gente, eu estava lendo aqui as news e está assim. Relatório aponta aumento de 446% no caso de homotransfobia. É maravilhoso, não seria no governo do Bolsonaro? Claro, tá, mas vamos levar que esse relatório é verdade. Sabe o que é transfobia hoje em dia? Porque eu não sou contra trans, eu acho que todo mundo tem que viver a sua verdade. Tem pessoas que literalmente acreditam que nasceram no sexo errado e elas têm total, merecem respeito e carinho. Só que não é isso que está acontecendo. Transfobia hoje em dia é qualquer coisa... Vamos falar o que é a agenda woke. Eles botaram... O Theo, sabe quem é o Theo? É um homem que se maquia, engraçado, bota e meio rico, ele me encheu um pouco o saco, mas ele dá boas risadas. Para fazer anúncio de absorvente, o Theo fingiu que estava com cólica, mostrando que estava com cólica. Eu, como mulher, me sinto extremamente ofendida. E eu falo, ah, mas o Theo não menstrua, o Theo não tem cólica. É considerado transfobia. Outro dia, uma mulher trans, já é aquele dia do mês que eu fico com cólica. O Firmino fez um vídeo rindo. Ah, transfobia. Então, assim, hoje em dia, você falar a verdade virou... Homem não pode ter filho. Homem não gera. O que gera é um homem trans. O que é um homem trans se não uma mulher biológica? Vai falar que homem não pode ter filha. Transfobia. Então, hoje em dia, isso ficou muito sério. Porque tem uma linha que está... Blur. Não tem que ver o que está ralando, gente? Desculpa, minha boca está seca. Eu tenho que botar um negócio. Tudo para eles, hoje em dia, é transfobia. Então, assim, sinceramente, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Não acredito. É você dizer que não vai falar todos. É, tem gente que considera transfobia. É você dizer... É uma loucura. É uma loucura. A gente está em uma geração que é guiada pela raiva e pela falta de informação. Porque, a verdade, inclusive, as pessoas que se dizem trans, muitos não são. Hoje em dia virou raiva. Porque ser trans é uma coisa muito dolorosa e difícil. Mas, hoje em dia, é curva você falar. A gente tem um bando de homens que põe um batom e diz. Olha o que temos aí. Não tem um, gente. Que, juro, tem mania de pegar vídeo meu. Pegou do Firmino outro dia para sacanear ele. Eu tenho medo. Parece um filme de terror. É literalmente um homem cheio de piercing. Se diz mulher. Tá bom. Parece o Jason da Sexta-feira 13. De tão assustador que é. Agressivo. Uma loucura. Mas transfobia é eu falar que essa pessoa é homem. Não é porque existe mulher trans. Que não é o caso ali. O homem botar um vestido e botar um lápis no olho não faz dele uma mulher. Entendeu? Mas é uma loucura, sabe? Você... Então, eu não posso ver. É igual agora. Estupro virou qualquer coisa. Não é necessariamente o ato de estupro. Que seria um homem penetrar contra a vontade da mulher violentamente. Hoje em dia também já não é mais isso. Então, assim... Aí fala os dados de estupro aumentaram. Mas, assim, um beijo roubado hoje em dia é considerado estupro. Entendeu? Eu já não sei. Né? Cara, tá ficando muito insuportável. Então, é claro. Dado esse... Hoje em dia que eles põem um homem pra fazer anúncio de modos e vender pra milhões de mulheres dizendo que tem cólica e você falar... Peraí. Você não sabe nem o que é cólica. Não importa. Isso é considerado transfobia? Então, tem. Então, vão ter milhares de casos de transfobia. Porque o povo não aguenta mais mentira. Porque, assim, tá certo. Uma mentira contada há milhões de vezes já acaba virando verdade. Porque é isso que está acontecendo no mundo, né? Mas, na verdade, é uma só. E eu fico pensando nas pessoas trans, que são trans mesmo. Elas não concordam com isso. Então, assim, qualquer coisa que você questione hoje em dia, que você fale, que tem a ver com a razão e com a verdade, é com a cidade transfóbica. Então, vão ter cada vez mais casos. Porque as pessoas já não aguentam mais. É isso que eu acho. Então, vamos lá.